Salve salve família, pra você que é novo no canal e está chegando agora, seja bem vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações e deixa aquele like pra fortalecer o trapo. Hoje o vídeo é relacionado ao MCGP que fez uma live com o Bruno Vinícius e falou sobre a atitude que teve após encontrar o vinheteiro. Irei deixar o vídeo a seguir e depois a gente volta pra trocar aquela ideia. Mano, Deus dê direção na mente desse cara aí, mano, desse frango aí, entendeu, mano? Que ele comece a ser uma pessoa melhor, entendeu? Se ele tem a opinião dele de não gostar do funk, nós entendemos, tá ligado, mano? Mas tem que respeitar, né? Mas se ele não gosta, tem que respeitar, não tem que falar que é música de marginal, é música de bandidinho, esses bagulhos, ficar tirando a música da favela, a música do gueto que contagia as crianças, que faz as crianças cada dia se espelharem mais, tá ligado, cuzão? Então, parça. Falei só o que... Falei o que o meu coração mandou, tá ligado, viado? Eu amo funk, parça. O funk ajudou eu, cuzão. O funk me deu um carro, o funk me deu uma casa, o funk me deu uma condição de ajudar minha mãe, minha família, entendeu? O funk ajudou tu também, pai. Aí, ó, o funk ajudou tu também, querendo ou não, entendeu, Brunão? É isso mesmo. Você é um cara aí, ó, leal e grato ao funk, entendeu, pai? É isso mesmo. Ó, o Coutinho aí, ó, moleque, graças a Deus, mano, quebrando o tabu aí com a idade, entendeu, parceiro? Que ninguém dava nada, moleque, ó, tipo, quem é que dá alguma coisa? Ninguém, entendeu, parceiro? O moleque tá vindo aí, zero, um, aí em cima da caminhada, aí, batendo lá, top 1 do Spotify, pá, mano, felicidade de ver os moleques que tocou, mano. Aí o mano que vem, só que ele toca, toca em churrascaria de playboy ali, do... Só que ele tá tocando lá pros barachos, peitando umas playboy lá, vem que eles mereciam a música do Guedes, falar que é a música de... Tá bom, mano. E é, parceiro, respeita, tá ligado? Nós, mano, nosso bagulho já era, tio. Essas são as ideias, mano. É isso, mano. Eu tô tão agradecendo, Zé. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações. E até a próxima, fui!